Gente, eu sou Rita Ávila e vocês estão no canal Olhar Teatral. Eu tô aqui com esse grande espetáculo, a história de Luiz Gama, o grande abolicionista brasileiro, orador, advogado, grande jornalista, grande personalidade da história brasileira. E eu tô aqui hoje com essa peça maravilhosa interpretada pelo Del Garcês e Nívia Ellen. O Del Garcês, além de ser o ator, ele é o autor da peça. Gente, maravilhoso. E a direção é de Ricardo Torres. Bora conferir? E nós agora o trazemos de volta para não deixar morrer esta ideia da libertação dos escravos. A libertação de todos os escravos. Este é Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Ou apenas Luiz Gama. Eu! Eu tô aqui pra apresentar pra vocês esses dois... Bom, apresentar, não é? Vocês já conhecem, né? Del Garcês e Nívia Ellen. Esses dois grandes atores que estão aqui em cartaz no Teatro Municipal Serradora, aqui na Rua Senador Dantas. Convido todos vocês a virem assistir. Depois eles vão passar a agenda e o horário direitinho. O Del, além de ser o ator da peça, ele também é o autor da peça. Olha que maravilha. E a peça conta a história desse grande advogado, orador, jornalista, aboli... Hum, essa palavra pra eu falar, gente, vocês não reparem, não. Aboli... Hum... Abolicionista... Faz parte. Abolicionista brasileiro. E, inclusive, até os 17 anos ele era analfabeto, gente. É uma personalidade muito importante pra história do Brasil. E ainda foi vendido, né? Pelo pai quando tinha 10 anos na época da escravatura. E é uma pessoa, uma personalidade que deu a volta por cima. E a gente tá aqui pra contar um pouquinho, né? Eu tô aqui com a Nívia e com o Del e eles vão contar um pouquinho desse processo, da personagem de cada um. Por favor, Del, como é que foi? Ah, exatamente isso que você falou. O Luiz Gama tem, assim, uma história exemplar. É um herói exemplar. Viveu em plena época da escravidão. Livre ele nasceu. Vendido pelo próprio pai aos 10 anos. Aos 17 anos de idade ele aprende a ler e escrever. Em quatro anos ele se torna, assim, um autor de data com relação às leis, ao direito. E obtém da OAB da época uma licença especial pra advogar. Prova nos tribunais ter nascido livre. Conquista a carta de alforria dele. Enfim, tem tantas qualidades desse herói que vocês têm que ver o espetáculo. E é uma honra representá-lo, não é, Del? É uma honra. É, assim, um prazer imenso. Assim, eu posso dizer que é o maior prazer da minha carreira de ator de teatro representar esse herói. As pessoas dizem que eu encarne. Eu deixo mesmo o Santo Baixar e Luiz Gama acontece em cena junto comigo, com a Nívia, que complementa. Ela faz a mãe do Luiz Gama. Enfim, é maravilhoso. Gente, eu até esqueci de falar, né? Esse grande ator aqui já fez vários trabalhos em novelas, teatro, peças teatrais, no caso. E eu vou citar duas aqui que ficaram muito marcadas. Que foi o André, da novela Escravizaura, que foi a novela mais passada no mundo inteiro. E o senhor Morales, da novela Carrossel. Não é, Del? Exatamente. O André era um escravo, um herói também, coincidentemente, um herói da liberdade. Era um personagem muito forte que eu me dediquei ao máximo e tive, assim, uma ótima repercussão a partir desse trabalho. A novela era um sucesso. Como você falou, já foi vendida pra não sei quantos, 40 e tantos países. E agora, por coincidência, está reprisando Carrossel no SBT, que era um personagem oposto. Era um homem milionário, um bem feitor. Tenho a sorte, na minha carreira, felizmente, de ter personagens bem diversificados. Pra qualquer ator, isso é maravilhoso, né? Pô, é uma beleza, é uma bênção, né? E, além do mais, ele ainda é meu vizinho em Teresópolis. Olha que coisa boa, né? Isso aí, maravilha. E agora eu vou conversar com a atriz, essa simpatia também, esse grande talento. Nívia Ellen, né? Também fez vários trabalhos em peças teatrais, novelas. E, dentre elas, eu vou citar duas. Foi a Nair, da novela Laços de Família, e também na novela Paraíso Tropical. Ellen, eu queria que você falasse pra gente também, como é que foi esse processo dessa personagem, ser a mãe, né? Fazer o papel da mãe do Luiz Gama. Olha que honra! Não é, Nívia? Realmente, uma grande honra. Porque Luiz Amain era uma mulher extremamente forte. Participou de várias rebeliões, né? Das revoltas, como a Revolta dos Malês, a Sabinada. Ela era uma mulher que usava o idioma dela, que era o idioma malê, o árabe, né? Eles falavam o árabe. E ela usava isso nas revoltas para passar mensagens pro grupo todo. Então, assim, ela foi uma personagem muito forte, além de ser a musa adorada do próprio filho. Luiz Gama se via nela, né? Na luta dela. Então, ele usou Luiz Amain como referência de luta pela abolição. Fazer Luiz Amain é uma honra. Fora outros personagens que eu faço na história, porque todos os personagens que vão passando pela vida do Luiz Gama, eu vou fazendo. Além de ser a narradora também da história dele. E é uma história riquíssima, né? E é um prazer, assim. Foi um presente mesmo pra mim quando o Del me convidou pra fazer esse trabalho. Realmente é um dos maiores trabalhos também da minha carreira. A repercussão que trouxe pra gente como ator foi realmente um grande presente. Gente, é uma honra, né? E ela também é dubladora, assim como eu, não é, Nívia? Sou. Já fiz algumas coisas aí como dubladora. Muitas dessas séries que a gente faz. É, estamos aqui falando agora. E é muito bom, adoro dublar também. Ih, foi ótimo te encontrar. Que bom, coisa boa, né? O diretor pede pra eu não falar muito isso, mas é de mim, sabe? Sai do âmago. Que coisa boa! Boa! Gente, a peça Luiz Gama é maravilhosa. Agora o Del vai passar pra gente, por favor, os horários, os dias. Tá? E é com a direção de Ricardo Torres. Direção do Ricardo Torres e ele, assim, um diretor que interfere diretamente, de uma forma plena, com o trabalho, no melhor sentido. Ele me ajudou muito, né? Até na construção mesmo da dramaturgia desse espetáculo. A gente fica aqui em Cartaz, no Teatro Municipal Serrador, que fica aqui no centro da cidade, aqui colado a Cinelândia, Rua Senador Dantas, número 13, às terças e quartas, às 19h30. Venham conhecer a história de um verdadeiro herói brasileiro, Luiz Gama. E vale a pena. Gente, pertinho. Tem um metrô aqui, a Estação Cinelândia. Um horário ótimo. Saiu do teu trabalho? Vem pro teatro. Bora pro teatro. Gente, obrigada, tá? Pela oportunidade de estar aqui com esses dois grandes atores. Essa peça, esse texto maravilhoso, pra mim, pra mim, foi uma honra. Muito obrigada. Obrigada, foi uma honra pra gente. Gente, não esqueçam de se inscrever, tá? Por favor, no canal Olhar Teatral, você vai ficar por dentro de tudo. Bastidores, agenda cultural de todas as peças aqui no Rio de Janeiro. E a gente conta com vocês, tá? Até porque a gente tá trazendo toda a agenda pra vocês, não é isso? Se inscrevam, curtam o nosso canal, compartilhem, comenta. É isso que a gente quer. Tá legal? Sabe por quê? Porque é uma coisa boa. Você está no canal Olhar Teatral, o canal que leva o teatro a você e leva você ao teatro. Beijo! Nos dias de hoje, muitos não conhecem, não sabem da importância histórica de Luiz Gama, especialmente hoje, propriamente dito, porque é aniversário da lei de proibição do tráfico do Atlântico e que foi um dos argumentos jurídico e que foi um dos argumentos jurídicos que ele utilizou amplamente nas ações de liberdade que ele patrocinou. Então, assim, fiquei muito emocionada, foi belíssimo, de uma sensibilidade incrível. É extremamente atual, a política do Império, do qual ele se retrata, ainda é a política dos dias de hoje. Fiquei muito feliz com o espetáculo e recomendo a todos que possam vir assistir, até para refletir com como poderemos proceder a partir de 2019. Claramente, ele já pré-anunciava tudo aquilo que ia acontecer agora, né? E uma luta muito grande, basicamente, a gente está caminhando para a nossa conquista de igualdade e de respeito, né? Nos dias de hoje. A peça retrata uma... essa nossa realidade que vivemos hoje, que foi ofuscada pela palavra mimimi, mas, assim, do que fomos seres humanos escravizados. Então, que essa sociedade que, com as falácias do mimimi, tentam ofuscar o que é a nossa realidade, o que foi a luta de Luiz Gama e que a própria história tenta apagar. Essa realidade de muitas outras, agora nós tivemos agora a própria Marielle, a própria advogada que foi algemada dentro do tribunal no exercício do seu trabalho, e uma outra realidade, e as realidades que são sufocadas diante de tudo aquilo que a gente vem vivendo, vem sendo visto, e que, nessa nossa ótica, a gente vê de lutar por um grito de liberdade. Hoje nós temos uma realidade, a gente tem um novo presidente, que, assim, muitos afirmam não ser tão ávido à questão do negro, mas é onde a gente luta por verdade e por justiça, de se acreditar em momentos melhores e momentos mais felizes, para a nossa própria realidade. E eu só agradeço essa oportunidade, podemos aqui mostrarmos a nossa voz. Muito obrigado a oportunidade de termos assistido a essa peça e de podermos refletir mais e mais. E lamento, assim, não termos o nosso povo negro aqui, irmanado, mais pessoas juntas e tomando consciência do que é essa realidade. E aí, parabéns ao Olhar Teatral, sobre esse trabalho, sobre essa peça. Parabéns a todos aí, muito obrigado. Eu sou um pouco suspeito de falar da peça, tá? Porque eu já vi mais de cinco vezes a peça e acompanho o Luiz Gama. A história dele é linda e belíssima. Trata bem do rábula, do proibido que tinha do negro de estudar, de frequentar banco de escola, de ter terras. Nós conseguimos, com isso, trazer ele para cá, para o teatro, com o excelente Del Garcês, que faz brilhantemente ele. Não tem nem o que discutir. Conseguimos que ele fosse considerado como advogado agora em 2015. É uma vitória de todo o movimento negro. Não apenas de uma, apenas uma pessoa, mas de todo o movimento de todos esses anos. Sabemos como nós fomos retirados do banco de escola, não deram direitos a gente ter bens, posses. Trocaram a gente, jogaram a gente na rua, tratavam sempre a gente como marginal. E nós conseguimos dar a volta por cima e trazer isso e vir com o artista falando justamente sobre isso. Sobre o espoderamento, a perseverança e o valor que nós temos. Quer dizer, a gente só tem que agradecer a Del Garcês que nos trouxe isso de presente e falar, venham ver, que vale a pena ver.